O aeroporto nós tivemos uma apreensão de pescado e foi verificado também os passageiros agora no final o remédio sendo trazido também, uma quantidade grande e foi apreendido tanto pela Anvisa quanto o MAPA, o Ministério da Agricultura então foi feita a verificação e foi apreendido No porto Chibatão nós tivemos alguns contêineres que estavam com infestação de pragas e também foram interditados, foram autuados e vão ser verificados a situação com os proprietários para ver o destino que vai ser dado a esse material Os proprietários também foram autuados? Inicialmente é feito um processo administrativo, então vai se verificar o problema vai ser chamado os proprietários e eles vão ter um tempo para justificar, verificar o que ocorreu nessa situação Agora essa operação foi a maior já realizada conjunta, né? Essa é uma das maiores, eu acredito até que talvez a maior, principalmente aqui na cidade de Manaus e a ideia é realmente a gente fazer mais operações dessas com outros objetivos nessa nós tivemos 23 órgãos participando e há possibilidade de outras com até mais órgãos participando Balanço realmente positivo? Bastante positivo, principalmente por sentarmos esses órgãos, sentar, conversar, trocar ideias e informações Ok, muito obrigada. Tá aí, Rosimar, um balanço positivo na semana do meio ambiente Volto com você Obrigada, Samira Representantes das associações de catadores de lixo fizeram esta manhã um protesto em frente à sede da Prefeitura de Manaus Eles querem ser incluídos dentro do programa de coleta seletivo da capital que pode ser privatizado Centenas de catadores de lixo permaneceram por quase toda manhã desta terça-feira em frente à sede da Prefeitura de Manaus Com cartazes e carros de som para chamar a atenção eles queriam uma audiência com o prefeito Amazonino Mendes A privatização do sistema de coleta pública pode prejudicar mais de mil catadores de lixo em Manaus Este senhor faz parte de uma associação da Zona Leste da cidade que tem mais de 60 associados Estamos perdendo o nosso trabalho Na realidade, para os empresários do lixo, que na realidade eu estou vendo que esse prefeito ele só beneficia os poderosos, ou seja, só ajuda que na realidade quem já tem e a gente necessita desse trabalho, a gente precisa desse trabalho de reciclagem Manaus tem quase 100 bairros e apenas 11 deles recebem a coleta seletiva que ainda é deficiente Só a arquidiocese tem mais de 600 catadores cadastrados A maioria esteve hoje durante o protesto, aguardando uma posição do prefeito que não recebeu os manifestantes e nem enviou um representante para ouvir os manifestantes Desde nove horas de manifestação e não recebemos ninguém Por aí o descaso que a gente pauta da atual prefeitura E outra, privatizar é atestado de incompetência que não consegue fazer gestão Isso a prefeitura está assumindo nesse momento Como os catadores não foram recebidos, no fim da manhã eles fecharam a principal avenida do bairro Compensa O trânsito ficou parado por alguns minutos Tristeza para as famílias que necessitam, que sobrevivem de reciclagem Os vereadores que integram a CPI da água deram início esta tarde aos primeiros depoimentos da comissão que apura possíveis irregularidades no fornecimento de água em Manaus Compareceram na Câmara o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas Fábio Alho da Costa, além de outros três representantes da Arsã Ainda não há previsão para o fim dos depoimentos A CPI foi instaurada no dia 28 de março deste ano Uma audiência pública esta tarde na Assembleia Legislativa do Estado discutiu a estrutura portuária de Manaus A ideia do debate foi identificar os gargalos nas empresas navais da indústria e do comércio Então é algo sério e que nós precisamos enfrentar este desafio que tem a ver com a economia do Estado do Amazonas, que é o Distrito Industrial como com a qualidade de vida da população Por quê? Porque boa parte dos municípios do Estado abastecem daquilo que é transportado principalmente da cidade de Manaus para os seus municípios e isso ocorre de via fluvial Parlamentares e representantes da Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias da Prefeitura, da Suframa, Cian, entre outras entidades participaram da audiência Empresas do transporte coletivo de Manaus prometem retirar os novos veículos de circulação e até romper o contrato com a Prefeitura A categoria reclama da concorrência desleal dos veículos clandestinos e também da falta de fiscalização por parte da Prefeitura As empresas que hoje abastecem o transporte urbano da cidade de Manaus reclamam que não há fiscalização no transporte clandestino que continua crescendo na cidade Os empresários estimam uma perda no faturamento que já chega a 29 milhões de reais Outro problema apontado é a expansão do transporte alternativo na capital que estaria influenciando na redução de passageiros nos coletivos Os mototaxistas também são encarados de forma negativa pelas empresas urbanas Não estamos faturando o que o município disse oficialmente no edital de licitação que nós iríamos faturar A Prefeitura ainda é acusada pelas empresas de quebrar várias cláusulas do contrato Uma delas foi a redução do preço da meia passagem sem um acordo prévio com as empresas O assessor jurídico do Sinetran explica ainda que o contrato previa um faturamento mensal das empresas de pelo menos 48 milhões de reais Mas por mês este valor não passa de 41 milhões Eu não vou poder fazer os investimentos planejados Então em havendo autorização da Prefeitura ou da Justiça eu irei deixar de fazer os investimentos Depois de notificar o prefeito na semana passada as empresas prometem esperar até novembro uma possível reversão dos prejuízos Caso contrário, todas devem pedir a quebra total dos serviços Nós notificamos o prefeito amazonino da necessidade de adequar o sistema viário a fim de preservar a operação conforme foi estabelecido no edital de licitação Prestes a receber jogos da Copa do Mundo o problema da mobilidade urbana da capital parece que ainda está longe de ser resolvido É verdade E por meio de nota a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que está avaliando o documento enviado pelos empresários do transporte Já com relação ao transporte clandestino a SMTU garante que reforçou a fiscalização e que nos últimos dois meses foram apreendidos na capital 13 ônibus alternativos, 5 executivos, 11 lotações além de 20 táxis, todos irregulares Em instantes aqui no Banho de Cidade o presidente do TCE cobra de deputados votação de anteprojeto que vai definir o futuro dos fichas sujas nas eleições deste ano E ainda, Prefeitura de Manaus admite cancelar concurso da CENSA caso identifique irregularidades no certame independente da investigação do Ministério Público É daqui a pouco aqui no Banho de Cidade